Então, sem mais enrolas, vamos lá para o rap do Zaraki Kimpah Shade Blade, feito pelo Enigma, tá? Em 1, 2, 3. Ah, e lembrando, eu estou gravando isso aqui em live, belezinha? Se você não sabe, eu faço live todo santo dia na Twitch, você vai mexer muito fácil na Twitch, moreno, beleza? Vamos lá. Se você quer batalhar melhor, aguenta a pressão espiritual dificultando a sua respiração. Minha intenção, assassina de deixar em tensão, quando você vê o capitão do décimo primeiro esquadrão. O que vai fazer é matar ou morrer, posso até deixar o primeiro golpe pra você. Você me acertar em mim nem vai encostar, que pra aproveitar a luta eu preciso me segurar. Você vai lutar comigo ou você só sabe fugir, se prepara pra morrer ou vai apenas desistir. O que vai fazer agora já cruça a espada ou partir, a luta já teve fim e eu nem me divertir. Só confiança na luta, não me deixa contido. Por que que eu vou parar se ficou divertido? O raio cai em terra, se eu tiro o meu tapa-olho. Pressão espiritual que balança o ser e tem tudo. Se aliar com a sua espada, não vai te deixar melhor. Se combate um prédio no meio, utilizando um golpe só. Venha com tudo, e te gol. Você acha que pode vencer? Contra as araquíquipaxi, você vai apenas morrer. Vai merecer quando enfrenta a pressão. Vou dificultando sua respiração. Não vou conter o meu poder. Não vou adivar a luta somente por diversão. Eu sou o Shinigami mais forte dessa geração. Perderam no combate contra a saquipaxi. Pô, que são oito versos desse refrão, né? Esse tom de voz dele no terceiro e quarto verso e no sétimo e oitavo tá perfeito. Gostei da distorção que ele usou na edição. Tá muito bem feito. Eu nunca tive um nome até onde minha mente lembra. Desde dentro da terra, sem lei, o distrito 80. Um dia encontrei uma garotinha no meio de um combate. Levei lá comigo e assumi o nome quem faz. Arrancar a arrogância contida nesse arranca. Nunca conheci ninguém que eu não pudesse cortar garcanta. Movimento errado e meu controle foi perdido. Seu próprio erro liberou o meu reato sucuntido. Acha que já me matou com esse seu golpe fraco. Sua prepotência te deixa despreparado. É melhor olhar pra trás pra que não seja massacrado. Só no movimento em força, você já aperteu seu braço. Segura a espada com as tuas mãos, toda luta acabou. Não tenho tempo para perder. É polêmico fraco. Em cada batalha que eu travo o inimigo cai. E olha que ainda nem viram minha bancai. É um pouco excesso do enfrenta a pressão. Vou dificultando sua respiração. De frente é um capitão. Não vou conter o meu pônei. Isso é muito ruim. Tomei, 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 tomei. Não é um pouco que eles digam o meu sonho, eu vou buscar. Enigma, vamos além do que se pode alcançar. Rapaz, deixa eu aproveitar aqui e trocar uma ideia com vocês da live e também do vídeo. Do vídeo aí no YouTube, tá? Porque provavelmente esse vídeo vai para o YouTube. Quantos episódios são em Bleach mesmo? Eu sei que ele foi interrompido e eu sei que ele vai voltar nos próximos meses, se eu não me engano. E justamente por isso que eu estou pensando, né? Eu nunca assisti Bleach na minha vida. Então, quem sabe, para o futuro, seria um bom anime para a gente ver para os membros, né? Porque todo mundo elogia, diz que é um roteiro bom para caramba e tal, que a história é muito bem feita. E aí eu vou tentar. Eu quero saber a opinião de vocês. Isso, obviamente, para o futuro, né? Porque a minha intenção, inicialmente, é finalizar Boku no Hero e Kimetsu no Yaiba. Eu também estou nessa ideia de talvez começar Beastars, porque tem muita gente elogiando o anime. E aí depois eu vejo o que eu faço, sabe? Porque está me interessando. Então, é isso que eu queria saber, se é muito longo. Tipo, eu acho que tem o quê? Duzentos e poucos episódios. Mais de 300? 366, beleza. O fato é isso. Se eu assistir um episódio por dia, vai demorar sete anos para ver. Um episódio por semana vai demorar sete anos para ver tudo. O fado é isso. Entendeu? Então, deixa eu dar essa estabilizada aqui. Quando eu tiver finalizado esses dois animes que eu estou acompanhando lá para o clube de membros. E aí eu vejo o que eu faço, mano. Porque tem... Ó! Tem muito episódio. Tem... Eu estou... Mas o problema é que me interessa, sabe? Todo mundo elogia e tal. Só falam que o final é bosta. Aqui nem realmente o modo. Já tem episódio pra caralho, mas o final é uma bosta. O final da... Da saga, né? Da saga onde eles pararam. Mas também teve esse anúncio esses dias aí de que o mangá vai continuar. Então... Meio que despertou o meu interesse em rever. Mas isso só lá para o futuro. Belezinha? Então, Guilherme. Mano, se eu não tenho tempo de assistir o anime, imagina ler o mangá. Imagina. Mas enfim, gente. Cara, essa música está muito boa, tá? Como eu falei para vocês, eu estou gostando muito da voz do Enigma, o pessoal aqui da live. Tem algumas pessoas que veem a minha live que gostam muito do Enigma, então... Eles ficam pedindo, né? E está me agradando bastante, cara. Não vou mentir para vocês, sabe? O tom dele está muito bom. O beat, se eu não me engano, é ele que produz os próprios beats também, né? Então... É um negócio absurdo, cara. O talento que esse moleque tem está... Cada vez se desenvolvendo mais. Porque eu lembro... Quando o Enigma era pequenininho que eu comecei a gravar o React para os vídeos dele. Quando eu era pequenininho também. Então, de lá para cá, ele se desenvolveu muito, melhorou muito. O negócio está muito bom, na moral. Não tem o que descontar aqui. E... Isso é... O que me faz ter a certeza de que esse rap está bom. É o fato de que eu nunca assisti o anime relacionado a esse personagem, ao Kenpachi. Mas eu consegui saber bem. Consegui ver... Tipo... Consegui absorver bastante características sobre a personalidade do personagem, sacou? Se o cara consegue passar isso tudo através de uma música de 13 minutos, O trabalho dele está muito bem feito. Mas vamos lá. Mas é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.